A CIDADE NO BRASIL Mas tudo bem. Continua treinando. Eu já estou quase conseguindo. Eu já consegui engolir uma honra direitinho. Dá volta, Ju. Meu Deus. Se ninguém chegar a tempo de levar essa menina embora, como é que vai ser? Só vocês duas? Não. Tem mais uma menina também que já está conseguindo igual a mim. Ótimo. Então continue treinando. Vocês não podem fazer isso. Vocês não sabem o risco que vocês estão correndo. Se a polícia pega vocês, vocês... Vátima. Qualquer problema que der, o Alex e o Ramiro vão assumir. Você não escutou eles falando? Vão se fiando nisso, vão. Qualquer problema, eles saem correndo e deixam vocês na mão. Como eles cansaram de fazer com a gente aqui. Você já está garantida, não está? Vai ficar lá com seu filho. E eu. Essa é a única chance que eu tenho de poder encontrar minha mãe de novo. E eu não vou dispensar. Engolindo, droga. Rosário, se um desses pacotinhos rebentar dentro do estômago de vocês, vocês morrem. Eu estou cansada de escutar casos na televisão. Não vai rebentar nada aqui dentro do meu estômago, não. Que eu já me peguei com a Virgem de Guadalupe. E ela vai me ajudar. Eu fiz o que eu podia. Pois ele estava com a cabeça espetada no meio do deserto, feito espantalho. E acharam que era coisa da Disney, mas era verdade. Com licença, com licença. Vamos fazer um brinde. Um brinde. Alô, Sol. E aí, arranjou? Ótimo. Como assim? É, eu só posso pagar você quando eu chegar em Miami. Mas você vai ter que me adiantar. Nenhum problema. Não? Venha. Eu estou indo. Eu estou embarcando amanhã. Nick. Ele topou. O dinheiro é o céu. Na minha casa é assim. Minha mãe, você nunca sabe de que jeito ela acorda. Às vezes está ótima, está alegre, está feliz, está contente, está para cima. De repente vira. E não olha mais para ninguém, não fala mais com ninguém. E ela faz tudo de um jeito que você começa a sentir que a culpa é sua. Que você fez alguma coisa para ela ficar assim. Mas e seu pai, como é que ele é? Meu pai não gosta de ser incomodado. Quando minha mãe fica mal, ele joga o problema para cima de mim. Agora minha mãe quer voltar para os Estados Unidos. E a reforma da nossa casa está quase pronta. E eu já disse que eu não vou. E não vou mesmo. Mas e seu pai? Do que ele gosta, assim? De ganhar dinheiro. É verdade. As moças não querem tomar um lanche? Ai, por favor. Eu estou faminta. Não, então. Oba. Bom dia, você sabe que eu quase chamei a Manu. Devia ter chamado. Alguma outra informação? Oi. Oi. Oi, Alisa. Um, o peão veio me contar. Achei que um irmão deles veio de viagem agora há pouco tempo. E está querendo saber. Se tem alguém aqui em Boiadeiros. Andou perguntando aí pelo pasto interessado em comprar as terras deles. Ah, ótimo. Então vai ser mais fácil do que a gente imaginou. É uma pergunta típica de quem quer vender. Pois é. Muito bom. Mas de qualquer maneira, como já existe essa animosidade entre vocês, melhor que eles nem saibam da nossa ligação. É melhor mesmo. Porque se souber disso, é capaz de dar para trás. E se não der para trás, esse tião aí que já teve de ser encrenca comigo é capaz de dobrar o preço das terras só para me provocar. Então a situação continua tensa. Ah, o santo da pessoa quando não cruza, não cruza mesmo. Não é gloco. Ah, Erte. Que fazenda linda. Ah, é sua também, minha sócia. Nossa, gloco. Gloco, eu vou adorar me refugiar aqui de vez em quando. Não disse que você ia gostar? Vocês nem imaginam o que a gente quer fazer aqui ainda se conseguimos acrescentar essas terras do Alagado então, hein, gloco? Vai ficar bom. Vai ficar muito bom. Nossa. Onde é que nós vamos com tudo isso em cima? Ué, vamos dar uma volta pela cidade. Você não quer conhecer Boiadeiros? Não, querer eu quero, mas eu achei que aqui fosse um lugar assim mais simples, né? Aí é, né? Exatamente por isso que a gente tem que se botar para cima. Que é para não parecer mesmo com isso daqui. Olha, acho que eu morro. Só de pensar na possibilidade de alguém olhar para mim e achar que eu sou aqui desse lugar. Alô? Niki, ô meu amor, é você, meu querido. Sei, sei, claro que eu sei, você já está vindo. Tá marcado. Pode ser, claro, meu querido. Olha, eu já preparei o quarto e já fiz uma porção de tortas de maçã que você gosta. Como? Você, você antecipou a sua vinda? É mesmo? Mas isso é ótimo. Vai ser muito bom, meu querido. Já está chegando? Melhor ainda, é uma alegria. Olha, estou esperando. Então ele está chegando mesmo? É meu neto. Meu único neto. Eu tenho paixão por ele. Paixão. Vamos conhecê-lo. Eu só lamento que em vez de ter aceito ser herdeiro de tudo o que eu aprendi e sei, ele tenha preferido para ganhar a vida, montar os touros. Influência da mãe. O que é que eu vou fazer? Ah, ela é fazendeira. Mãe é fazendeira no Texas. Minha mãe vai querer voltar para Miami para ver a casa que está quase pronta. Eu quero apostar que meu pai vai inventar aquela história de que ela precisa de companhia de novo. Ah, mas dessa vez não adianta insistir. Eu não vou ter culpa, eu não vou ter pena. Eu não vou cair nessa roubada de novo. A gente vai incorporar. A Irene, olha quem está chegando aí, Irene. Oi. Quem é aquela ali com a Carrie? Não, Lurdinha. Lurdinha, você não vai acreditar. A nossa casa em Miami. Lurdinha, você está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo. Estou pensando em quem? Não, me conta tudo. Não me esconda nada. Para, garota. Eu não estou pensando em ninguém, não. Só viajando um pouquinho aqui. Eu praticamente tive que carregar a Simone, mãe. Ai, muito legal ainda, Irene. Filhota. Então vamos tratar de levantar esse astral, viu? É o contrário, meu amor. Não é você que tem que sofrer por causa de homem, não. Você tem que fazer eles chorarem por você. Entendeu? Tá? Irene, você viu a Aide por aí? Foi deitar. Falou que estava com um pouquinho de dor de cabeça. E ela é carioca, ela é carioca. Basta o jeitinho dela andar. Nem ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo na luz dos seus olhos as noites do rio ao luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. Vou dar uma olhada na Aide. Acho que vai ser ótimo para Miami com você, Lu. Ótimo mesmo. Eu tenho certeza que assim que eu chegar em Miami, eu desencano do Glauco, viu? Aliás, olha. Eu já desencanei, tá? Arquivei, dei baixa. Porque essa última que ele me aprontou, não tem jeito, né? Foi a pior. Ah, isso mesmo, Nina. Desencana, vai. Tinha uma história nova acontecer para você. Não é o que eu estou fazendo? Ô, radar! Radar! Radar, vem cá! E aí, Nina? E aí? Oi, Lu. Oi, tudo bom? Tudo bem? Cadê a Vera? Não sei. Quando eu saí de casa, ela não tinha nem chegado ainda. Valeu, valeu. Valeu. Você ouviu o que eu ouvi? Não, onde é que a Vera foi? Dormiu com quem? Agora, agora. Quero saber relatório completo, meu Deus do céu. Elô! E aí? E aí? Eu vou... E aí? Fátima! Sol! Eu não acredito! Sol! Cheguei. Eu sabia que você não ia deixar passar essa chance. Como é que é? Pensou na proposta que eu te fiz? Que proposta? Se for aquela proposta de levar a droga, você pode desistir, que eu tô fora. Deixa de ser boba, menina. Já falei pra você, Alex, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Por quê? Qual o problema? Não tem como alguém descobrir, Sol. Você não vai carregar um negócio na sua mão. Você vai engolir trouxinhas do tamanho de uma uva. Mas eu não vou engolir nada. A gente já combinou isso. Não combinou? Você entra em Miami com a sua documentação toda legalizada. Você já entra nos Estados Unidos legalizada. Não! A minha resposta é não, entendeu? Pensa. Eu vou te dar mais um tempo pra você pensar. Alex, eu vim pra cá confiando em tudo que você falou. Você falou que aceitava receber só quando chegasse em Miami. Falei. Eu já combinei tudo com esse meu amigo. A gente chegando lá, eu vou pegar esse dinheiro e te pagar. Pronto? Sol. Não, Alex. Por favor. Eu combinei isso com você. Você não pode furar comigo agora. Pensa. Não faz mal pensar mais um pouquinho. Alex. Alex! O que foi, Sol? Não pode fazer isso comigo, Fátima. Eu joguei tudo que eu tinha na minha vida pro alto pra poder estar aqui. Pensa. Há pessoas de nervos de aço Sem sangue nas veias E sem coração Mas não sei se passando o que eu passo Talvez não lhes venha qualquer reação Eu não sei se o que eu trago no peito É ciúme desfeito Amizade ou horror Eu só sei é que quando a vejo Me dá um desejo De morte ou de dor Pra onde mesmo que você falou que vai levar o trailer? Pra onde você escutou mesmo onde eu ia levar Mas você gosta de arranjar uma kizumba, né Gil? Não, eu só gosto de poder levar minha casa pra onde eu quiser, não posso? A minha casa tem roda pra eu carregar ela nas costas e poder ir pra onde eu quiser Mudar de ares, de ambiente na hora que me der na telha Leva pra outro canto porque tem que estacionar justo ao lado da casa do Tião Porque eu quero encontrar água quando eu abri minha janela Água, água, água E o Tião não é proprietário do rio Mas do terreno ele é Em tá por cima vão dizer que você tá correndo atrás dele, Gil Não, vai parecer que eu tô cobrando o que ele me deve E eu tô mesmo E olha que eu fui boa demais, tive muita compreensão Porque eu fiquei esperando aí alguns dias pra tomar uma atitude Se fosse outra, esfregava a nota na cara dele Bem lá na porta da igreja onde ele foi abandonado Isso sim Não adianta falar com você mesmo, você só faz o que você quer, né? É, é que eu sou boa demais, Déia Entendeu? É por isso que as pessoas não me dão valor Você que sabe, Gil Eu só espero o Tião ou qualquer pessoa da casa dele bater na nossa porta pra perguntar o que a gente tá fazendo lá Que eu vou responder Olha aqui ó, a nota de tudo que vocês me devem, só isso Bom, eu acho que já tá tudo aqui Então vamo embora Olha quarenta e cinco, seu olhar é uma bala de prata Andar de puro sangue em linhagem real da paixão Que prende sua mão, faz de caos a princesa brata Mas olha isso aí, Cianinha Isso é alguém fazendo piquenique Ah, mas seu Zé e Gini e Tião não vão querer isso não Ai, eu tenho uma coisa, bebê Como é que só o Largo me desce? Não sei Ah, Merus, cadê o Júnior que não tá aqui? Cadê Maria Elis? É na palma da mãe E no compasso dessa dança Batendo a botar no chão, solte o grito da garganta É na palma da mãe E no compasso dessa dança Aqui ó, tá passando o limite Você não é do bebê, rapaz? Oba, é tua alegria É alegria Isso não é alegria não, isso é insolação E pião não pode gostar do copo não, você entende aí ó Tá vendo? Carrilinha? Parece um farrapo, mano Um pião em estado líquido, né? Olha aí É, Merus! Foi muito bom terem levado criança pra festa Essa menina precisa ser distraída Nossa, mas essa menina com essa idade nunca frequentou um baile Pode acreditar, Neuta É da igreja pra casa e de casa pra igreja De casa pra todas as igrejas, você quer dizer, né? Porque pelo pouco que eu vi Essa menina não é apegada em religião, não Ela gosta de igreja Madrinha Madrinha Já passou Que isso, né? Você é quieta aí mais uns 15 minutinhos com essa bolsa Eu já tô bem, madrinha É que eu queria ir no baile encontrar as meninas, não sabe? Nem pensar Você tá vendo como é que é? Não pode não, Marilice Que isso, né? Com cólica Tá querendo o quê? Pular até se acabar no baile? Tá arriscado até ter uma complicação, não é? Pode ficar quietinha Você aguenta aí mais uns 15 minutinhos É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota Você não vai falar com ele, não? Não Ainda não tá na hora, não, Daniel Deixa ele encher a cara dele Deixa ele curtir a dor de cotovelo sosseguando Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão Oh! Desculpa! Não, tudo bem Pode barrar de novo Hein? Pode parar de novo Quer dançar? Não Não posso Olha, olha, gente Ai meu Deus, olha a criança É muito tonta, gente, toda apavorada Só porque o Tião quer dançar com ela Não falando que o Tião tá bebendo demais Tá na cara que a moça não é de dança Isso é até falta de respeito com a menina Ai, é muito tonta Eu tô pronta Tem certeza que você não quer dançar? Não, eu não posso dançar, não faço isso não Você não sabe se tem certeza ou você não sabe se que eu não sei? Não faço isso não Não A gente só não canta em lugar que não tem mulher Mas se tiver mulher, nós vai Se tiver mulher, nós vai A gente chega e não sai E se mandar sair, nós brilhar Oh, moça Vai abraçando a minha boca, você é Ah, eu não posso dançar Mas tá tudo bem, nós vamos ter 얼�ia A gente chega e não sai, se mandar sair, nós briga, se tiver mulher, nós vai. Se tiver mulher, nós vai, aonde tem mulher, a gente chega e não sai, mas se tiver mulher, nós vai. Esquecemos até da vida, a gente chega e não sai, se mandar sair, nós briga. Vai verminha com açúcar, velho, queridos? Obrigada. Isso é pecado, viu? Isso é pecado. Levantar uma calúnia contra uma pessoa inocente assim. Mas ele vai ver só, ele vai prestar contas e é com Deus. Oh, Creuza, Creuza, pensa bem, você tinha que levantar falso, que bom que foi o Tião, né? Porque bonito e comentado que nem ele aqui, minha filha, ó, não tem não. É isso aí, imagina se fosse carreirinha. Olha, eu por mim não me incomodava nem um pouquinho, se ele tivesse falado que me pegou. Ah, eu ia até gostar. Ah, mas se fosse comigo, eu ia era fazer ele se retratar. Falou de mim, não falou? Mas vai ter que fazer virar verdade. E ajoelhou, eu tenho que rezar. Muito triste a pessoa ser injustiçada desse jeito. Nunca dei motivo pra ninguém falar nada de mim. E foi assim que aconteceu, viu, seu Zé Higino? Viu, Mazé? De manhã cedo, o comentário era geral aqui em Boiadeiros. Todo mundo viu o Tião sendo levado carregado de tanto que bebeu. É um milagre, é um milagre pra ele, carreirinha, ver como é que é. Ah, não é, hein, milagre. E se o Zé Higino é isso, ele vai de capado. Creuza, cadê a Creuza? Ih, mas tem que ir aqui, Creuza, ô, o que é? Creuza, ô, o que é? Creuza, ô, o que é? Creuza, ô, a Creuza e a Beata lá da casa da madrinha, ó, pishô. Eu quero o Creuza, hein? Meu Deus, meu Deus, eu só se esmou com a Beata. Isso é arrependimento, seu tido. Não é arrependimento, nada. Se ela tivesse aqui, eu vou pegar as alas de novo. Creuza, você pegou ela? Creuza, você pegou ela? Horrores, na moça, horrores, Mazé. Ai, palha-me, Cristo, Tião. Como é que você faz uma coisa dessa, Tião? Eu vou. E a desconsideração não foi só com a moça, foi comigo. Aliás, principalmente comigo, né? Porque sou eu que tô com a moça hospedada lá dentro da minha casa. Mas o que que deu em você, Tião? Você que nunca caluniou ninguém, fazer isso com a moral de uma moça? Ô, se desculpa, Neu. Não, não desculpa, não. Ele vai ter que se retratar. Você vai ter que ir lá em casa pedir desculpa pra moça, pelo mal que você tá fazendo ela passar. Eu? Você, você. A dona Neuta tá certa, tá certa. É assim, você deve isso pra moça, sim, Tião. É isso mesmo. Assim que você terminar essa sopinha sua aí, você vai estar em casa e pede desculpa pra ela. Tá me escutando bem? Espera aí, Neuta, Neuta. Que sorte a Sol não ter casado com você, hein? Que sorte. Olha, foi Deus que ajudou. Ele vai pedir desculpa pra moça, sim, viu, Neuta? Ele vai nem que eu tenha que levar ele arrastado. É bom que vá mesmo, porque se ele não for eu, é que venho aqui pra arrastar ele lá pra casa. Ô, vô, eu não tava mentindo não, vô. Eu te juro por Deus que eu tava falando a verdade. Meu filho, meu filho, não é vergonha nenhuma a pessoa reconhecer que fez uma coisa errada. Ô, vô, eu não tô doido não, viu? E eu até lembro como tudo começou, que eu tava dançando sozinho. Eu ouvi ela assim, olhando de um jeito, que parecia que ela tava me chamando, assim. Aí eu cheguei, né, vô? Aí eu puxei ela pra dançar comigo e ela falou que não. Toda medrosa, toda encabulada. Acabulada, né? Tudo bem. Quer dançar? Mas a perna dela começou a subir em cima de mim, vô. Pois era assim, vô. A cara falando uma coisa e a perna falando outra. Que é isso, tio? Pois foi assim, vô. E quando ela saiu toda tremendo, que parecia que tava com medo. E eu pensei que eu podia ter espantado a garota. Eu até assim pensei na minha cabeça, se aquela perna não podia ser de uma outra garota que botou em cima de mim, pra que eu pensasse que foi a perna dela. Só pra confundir minha cabeça. Aí eu tava com essa ideia na cabeça, vô. Mas quando ela se virou de novo, rindo assim, de um jeito que aí não dava pra duvidar. Olha, foi tudo bem rápido, vô. Ela saiu correndo. E eu fui atrás. E eu achei ela encostada numa parede dos fundos do baile. Aí no que ela me viu, começou a desabotuar a blusa, vô. Olhando pra mim assim, rindo. Aí eu fiquei gelado. Fiquei assim, ó. Só olhando assim, ó. Desabotou o botão da blusa? É. Só um botão. Ela começou pelo botão. Aí apareceu assim, um sutiã. Um sutiã de renda. Coisa mais linda do mundo, vô. Tipo esses sutiãs que a gente vê em propaganda. E eu ali, vô. Olha, eu não podia nem mexer de tanto susto. Aí ela deixou assim, o vestido escorregar. E apareceu diante de mim com aquela calcinha, que era uma coisa de doido. E o sutiã de renda. Eu fiquei doido. Aí eu fui pra cima dela, né, vô. Agora fica todo mundo aí falando que eu tô inventando. Tião. Olha aqui. Dinho. Boia. Valdomiro. Eu vou. Até o Caerinha tá me recriminando? Tião, olha. Presta atenção. Bibita. Mexe muito com a cabeça da pessoa. Com o juízo, entendeu? Olha, tudo isso que você tá contando aí, pode ter acontecido, mas com uma outra moça. Mas como você tava com o juízo embaralhado, misturado, você pode ter achado que era essa creusa. Ai, Cristina. Tô aqui. Você vai me pedir desculpa pra essa moça. Amiga, voltei também. Eu preciso muito da sua ajuda, Aide. Ai, Irene, hoje não. Pelo amor de Deus, eu tô com enxaqueca que você não acredita. Pelo amor de Deus, digo eu. Você é a única pessoa fina que eu conheço, Aide. Eu vou receber uma mulher chiquérrima. Uma milionária lá de Miami, de Janira. Sim. Me ajuda a fazer um cardápio, Aide. A mulher é o máximo. Ela me oferece um drink na suíte presidencial, Aide. Eu quero que ela me ache dez. Dez não, mil. E eu quero deixar a Laerte babando, vendo que eu sei sim receber como qualquer colunável. A Laerte tá toda interessada em fechar negócios com ela. E o Glauco vai ficar interessado também, hein. Acontece que eu não tô com a menor disposição de ajudar o Glauco a fechar nenhum negócio. Meu amor, eu não tive um dia bom hoje. Amanhã eu faço tudo que você quiser, mas hoje não dá. Amanhã ela chega, Aide. Tem que ser hoje, agora, ontem. Deixa de ser egoísta, poxa. Ajuda a sua amiga. A Idezinha, eu tô apaixonada por um colar bárbaro. E eu preciso agradar o Laerte pra poder ganhar. Eu sou egoísta, Irene, mas hoje... É sim, tá sendo, tá sendo. Porque se amanhã ou depois o Glauco te abandonar, a sua vida continua igual. Você vai continuar usando todas essas grifes, todas as marcas que você sempre usou. Mas e eu? Hein? E euzinha aqui? Eu, se o Laerte me abandonar, meu amor, eu tenho que voltar até a ser morena. Ou você acha que essa corzinha mel aqui é minha mesmo? Hã? Eu não tô acreditando, meu Deus. Essa tinta é carérrima, Aide. Eu só sou assim, meio alourada, porque eu tô casada com o Laerte. Tá pensando o quê? Hã? Hello? Presta atenção na sua amiguinha, Aide. Me ajuda, vai. O que você tanto procura aí nesse caderninho? O telefone de um psiquiatra. Psiquiatra? Pra você? Pega-se, não entiendes? Ah, que não entiendes? Ah, que não. Se me apure, carajo. Eu quero que ninguém se me estivesse, me mude. E você também, larga essa porcaria. Não, ele vai me tirar o meu talismã, nem morte. Quando vocês forem se esconder por aí, largam essas porcaria pelo chão e a imigração localiza todo mundo. Vamos, mão vazia. Pelo amor de Deus, eu preciso ser facó do meu filho. Larga tudo, mão vazia. Vambora. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.